Açaí Oi, gente. Eu sou a Diana. Oi, meus irmãzinhos. O vídeo de hoje é... Quem come mais açaí? Com o convidado especial, o Lucas. E agora, eu e o Lucas que vamos disputar. E é claro que quem vai vencer vai ser eu. Será? Mas assim, vocês nunca disputaram coisas que nem açaí, né? É tipo um doce, uma coisa gelada. Pelo menos é um doce. Porque às vezes pode ser que um ganhe mais quando é tipo arroz, macarrão... De repente, quando é uma coisa gelada, pode ser que o outro ganhe, que nem acontece comigo. Quando é açaí, eu ganho da mara. Porque eu acho que coisa gelada vai muito na resistência, porque você começa a comer, começa a dar frio, e chega uma hora que não desce mais pro seu lado. É verdade. Então, vamos lá. Tem gente que tem dente sensível que não consegue comer rápido. Nisso, quem consegue comer rápido já deixa o outro mais com medo. É verdade. Tipo assim, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aí piscar, vai piscar. Então vai, pelo sol, traz aí pra gente nossa primeira rodada de açaí. Ó, amor, amor, vai ser assim, olha. Cada hora vai vir uma rodada diferente, ó. Primeira rodada é pensando aqui no convidado especial, que é uma fruta que ele gosta. Você tá puxando o saco dele? Hã? Não, mãe, tá? Não enganado, amiga. Ele é convidado o nosso canal. A gente tem que fazer um agradinho, não é? Eu acho que ela tá puxando o saco do irmão mais novo, e eu tô achando pra ele. Vocês também não acham, amor? Pra me ganhar. É mara pra ele voltar mais vezes. Tudo bem, pai, tudo bem. Também, amores. Eu sei que vocês amam a participação especial do Lucas, né, Lucas? Agora ela vai, vamos pintar. Êêêê! Vamos lá. O primeiro é contato com morangos. Que delícia! Hum! Morango azedo! Ai, com morango é muito bom. É uma mistura. Mas combina muito, né? Gente, quando junta o azedo do morango com o doce dessa aí... Eu amo essa mistura. Sabe o que eu acho? Eu acho que é o negócio que os Master Chefs falam. O quê? Que você mistura, tipo assim, uma coisa tipo, por exemplo, a azeda com doce. Aí dá aquele contraste no paladar, sei lá o quê. Eu acho que é isso, ó. Misturando doce com o azedo. Dá aquela mistura de sabores combinados. Fica muito bom, né? Muito bom. Nossa, amor. Já tô aqui falando, tô comendo, né, amor? Mas esse desafio vai ser muito modesto pra mim. Já preparei a segunda rodada. Já? Então é você que gosta de sorvete, né? Nossa, gente, eu amo. Ó, amor. Enquanto eles estarem comendo, eu tô ali atrás preparando tudo, né? Pesando o açaí e os negócios que eu tô colocando. É tudo pesadinho. Tá gelado, esse negócio é chato. Daqui a pouco a gente dizer que aqui é ar condicionado. Caraca, olha o Lucas! Eita, que rápido ele! Lucas, você tá com fome? É claro. Ah, eu tô com quem? Nossa, você tá muito bom. Gente, eu não consigo comer coisa gelada rápido. Não consigo. Fazer muito tempo pra tomar o açaí. Nossa. Tem medo? Uhum. Ô, Lucas, ninguém tá te chamando pra tomar o açaí, Lucas? Não. Pô, gente. Tem que tomar sozinho. Coitado! Gente, já comentem aí quem consegue levar o Lucas pra tomar o açaí. Ô, Lucas, seu último açaí foi aquele que o Fernando te deu? Nossa, faz tempo mesmo, hein? Gente, o Lucas tem um amigo muito fofo que chama Fernando. Aí ele sempre vem buscar o Lucas pra ir no clube ao açaí. Antes de buscar o Lucas, ele torna ter um açaí com o Lucas, gente. Que fofo esse amigo, né? Ele é muito fofo. Ah, porque é verdade. Meu Deus, cair aqui. Não. Eu tô com o açaí pra ele. O pior é que eu tinha tomado açaí antes, em casa. Aí depois eu ia tomar o açaí pra ir jogar a treze. Aí, na hora que eu entro no carro, eu fui atrás do açaí, que é meu Deus. Ainda bem que você gosta, né? Ainda bem que eu não tava cheio. Eu falei, ah, bora tomar, velho. Eu tomei de boa depois. Gente, foi muito bonitinho esse amigo, né? Ah, o Lucas acabou. Você. Não, não. Acelera. Já preparei um monte. Tô confiando em vocês, de várias rodadas. Eita, que passou aqui. Minha boca congelou. Uma coisa que eu acho que eu quero ter comigo é congelar a cabeça. Cabeleza? Pô, dar cabelo na cabeça. Ah, sei. Não contou comigo. Sério? Como é que acontece? Cabeleza? Língua. A língua deve ficar dura. Olha, se aumenta. Pra segunda rodada álbum, que agora você ama muito, paçocha. Aí sim. Tava tudo que o Lucas era meu favorito. É só uma coisinha. Ah. Eu preciso recolher a tigelinha? É porque assim, não tem tanto, né? Então, tem que ir pegando aqui pra reutilizar. Pô, só que é bom também. Pô, só que é bom também. Pô, só que é melhor. Olha, eu gosto mais de azeite. Morando. Porque a gente não tá meio kiwi. Eu, é? Não sei se você já comeu kiwi. Eu já comi uma vez. Ah, com o cupuaçu também, nossa. Não é cupua úmido novo. Nossa, sério. Mas tem a produção cupuaçu? Cupuaçu não. Ah, pro céu. Deveia ser providenciado. Eu vou te demitir. Não vai dar isso comigo. Eu vim só por justa causa. E faltou um ingrediente só. Será que eu gosto que ele tá no microondas? Eu comprei um pedaço de açaí. Podia ter vindo gravar esse vídeo de jaqueta. Você sim. Eu não tô confiando. Eu já tô ficando. Eu não. Não. Você quer ver? Pode ser devido? Obrigada. Eu não vou fazer te demitir. Tá bom. Ah, Deus doente do meu. Eu vou sair. Não é problema de serão. Caraca, Jair. É bastante, hein. Parece que o meu mais é malto, Jair. Já tá cheio, hein? Não. Tô com frio. Pô, quando você sai, pega o potão. Não, é o pior. O Lucas come muito açaí, gente. Não é pouquinho, né? Ele monte que ele come. Um litro de uma vez. É bem bom. Minha língua tá congelada. O Riscordia que você dá? Tem barulho de coisa chacoalhenta Ai, pronto, o Lucas acabou de novo, tá muito rápido o Lucas É um louquinho! Tá gostoso! Tá muito bom, mas eu tô fazendo como errado! Tem que ter usado um creme dentais pra esse aonde Sério? E aí, gente, qual que é a próxima? Vira a bola! Próxima pra vocês! Ah, acertou! Ah, delícia! Confesso que ele é meu favorito, mas eu gosto Eu gosto! É que a mesma pessoa sempre é esse morango, granola É, eu não gosto de granola! Que eu acho que sou! Gente, eu não consigo mais conversar, não Um dia, se vocês quisessem sair comigo Pra gente conversar, não me leva a conta de um açaí nem a sua juíza Porque daí chega agora que eu não falo mais Minha língua congela Mas pode chamar pra comer uma pizza Eu vou pôr na tachadura Não se ajuda, Lucas Eu gosto sim Não dá nem pra morder Eu gosto de coisas estranhas, Lucas Ele gosta de coisa dura, azeda O que mais? Ele tem um gosto meio diferencial Ele gosta de comida queimada Não é? É, você sabe? É, pão puro ele gosta Desde pequeno, ele come pão francês puro Mas detalhe, quando ele pega o pão Ele renda tudo miolo, ele cutuca, come miolo Depois ele come a casca É até um jeitinho todo certinho pra comer É, é tudo ritual E fala que gosto cada um tem o seu É realmente verdade A cabeça tá congelada, não tá não, Lucas? Não Não Eu não posso, eu tô muito duro Eu não posso, você vai ter leitininho? Sim Será que a gente que tá preparando isso agora? É meu É, olha aqui É, ele tinha um cheirinho? É É Nossa, falta uma cremosidade, sabe? Do açaí Um leitininho Ó, o leitininho que eu gosto de merger tudo É uma delícia, nossa É, esse aqui dá até uma coisa misturada É, esse aqui é bom misturar É, esse aqui é bom misturar É, nossa, uma delícia Cremosinho, cremosinho Ó Nossa, eu adoro assim, ó Ó Tá vendo essa cremosidade aqui, gente? Ó 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 É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não coloca assim chocolate e fica duro Adoro Isso fica ruim demais, Jair Ah, muito bom Que duro Procrante Caraca Meu barulho, véi Uma pedra Uma pedra de algodão Vamo, minha gente, acelera Vocês não tão conversando Só que tá duro Acelera Tô chegando com mais um Olha Esse eu nunca provei Danoninho Nunca provei Alguém já provou o açaí com danoninho Gente, eu tava todo esquisito Nossa, o danoninho tá nessa cor? Por que eu tô comendo danoninho, hein? Eu já comi com iogurte, mas o danoninho será que é igual? Prova e me conta Ó, Lucas, tô te passando, né, Lucas? E amor, não se esqueçam, hein? Comentem pra quem vocês tão torcendo Pra Maru ou pro Lucas Isso, amor, eu sou por mim Que vocês são muito puxar saco do Lu Nossa, que gostoso, né? Mistura boa Até isso aqui, né, congela O danoninho congela É, tipo assim Você não sentiu, Lucas? Nossa, fica muito bom Que gostei, velho Nossa, eu adorei, Jair Ficou bom? Muito bom Hummm Adorei Com frio Nossa, eu adorei com iogurte Ah, a galinha Hummm Acho que qualquer combinação fica boa Caramba, entendeu? Será que ele vai ser muito bom? Porque ele é crocante Mas não fica tão duro igual granola Granola eu acho que fica duro, sabe? E que nem o confete também Ficou super duro Agora daqui a esse aqui não Ele tá crocante Hummm Parece um crocante mais macio Ai, minha mão tá congelada Agora eu nem procurou o fone Vou montar um? Tá É um pouquinho E ele me passou de novo Tá bom Ó, agora eu vou levar um que é super comum Deve ser um dos mais bonitos, né? Banana, eu pensei que ia ser leite condensado É Porque quando a gente começou a comer A gente começou com banana, não é? É verdade, né? É que começou a comer menos gosto Eu acho que é porque já é coton Comum É, comum que a gente quer coisa diferente, né? É que fica mais nervoso É, eu também acho que o morango Talvez seja mais gostoso mesmo, né? Porque é banana Gente, eu tô descobrindo uma técnica Que você fica mexendo, mexendo, mexendo E daí ajuda a derreter, sabe? Vai virar uma sopa É Não Eu vou comer mais rápido Aí sopinha assim pra boca Sopinha de açaí Papinha de neném Tá parecendo Nossa Qual a combinação será que a produção ainda vai trazer, né? Tem várias aí, né? Eu ainda não vou ler de condensado Eu tô na qual? Uma sétima ou oitava Nossa, eu até perdi as contas já Também Mas acho que a gente já comeu bem, né? Tá inchando já? Ah, não Carlinhos de plásticos A produção tá faltando Hum Pipoca Oi Pipoca Pipoca com açaí só acabou? Não sei Ah, se for a doce, acho que vai ficar assim Ah, não, né? Se for a doce Eu gosto de salgada Salgada acho que não 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 Foi Ah Granulado Ah, delícia Granulado Ele é assim de chocolate Ô, gente E aí, na hora que vocês terminarem de comer aí Vocês vão ter acabado agora com um pote de um quilo Então até aí vocês cada um vai ter comendo meio quilo Caraca, Lucas Fora as coisas que eu tô pondo O que eu? Nós comemos, hein? Meio quilo de açaí cada um Ainda bem que providenciamos vários potes Caraca, Lucas, você come, hein? Ai, eu vou ter medo Hummm 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 Muito bom Muito bom Crocante Nossa, que gostoso Nossa, que gostoso Ficou bom? Nossa Ficou bom Eu acho que daqui tá no top 3 Como o granulado é pequenininho, ele fica durinho, fica crocantinho, né? Hummm Foi bom Ficou muito bom Agora leite condensado Finalmente ele veio O leite condensado Ele chegou O leite condensado Tchururu Tchutchutchururu Ficou Slime De açaí Ai, carona Hummm Que doce Gostoso É, mas eu Doce, doce Mas isso daqui é um clássico gosto de açaí Parece que você sabe pra Tipo assim, sabe pra comer açaí? Eu pego o açaí É esse gosto do açaí com leite condensado É, desse jeito que coisa eu gosto Nossa senhora É com doce, né? Boa Nossa senhora, tô bem doce Fazer com corrente aqui é muito difícil Prontosão? Tem mais quantos potes aí, Prontosão? Vários Olha aí, eu vou dificultar Porque eu tô vendo que eles já estão ficando devagar Estão reclamando que tá doce Sabe o que que vem agora? Nutella Nossa, que delícia Outro doce Nossa senhora Caraca Vamos ver quem vai aguentar, hein? É um doce que congelou Bom, né? Foi legal Olha, vocês estão ficando devagar Acelera Pior coisa que tá na resistência do gelado e do açúcar Seja tão cheio A melhor é só do açúcar Deixa eu me virar assim, amor Você nem vou tomar caldo de cana Não, moleza? Vamos arrugar Depois eu tinha com meus amigos tomar caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Tinha pra aula de tarde Chegar na aula Presta atenção Com na aula Com sono Ai meu deus Tem Nutella Ai ai, então né Bom? Não tem bom doce não É? Bom, não sei Ah não, fica assim Mas ficou bom pra caramba Nossa senhora Caraca É muito bom É? Nossa senhora Nossa, esse açaí que tá fazendo É encher minha teta É isso sim Tá encheio de leite aqui, tô sentindo Ô gente, vocês não sabem o que aconteceu O que? O que? Ai, o que eu fiz? Eu derrubei um monte dentro Não Vou ter que pôr mais açaí, senão vocês não vão aguentar Comento Nem sabem o que que é O que tá fazendo De dois a um Essa combinação não ficou legal? Eu tô achei Eu achei gostoso Tô a sério Parece que eu tô morando Mas não é gostoso Não, não sei também Mas não tá bem não Essa textura da Nutella Grudenta com açaí Não tá gostando mais não Não tá mais tão gostoso Igual tava no colher Você não entende a mão Ai Eu quero falar Mas não quero falar Ô, nem vem que eu preparei mais Pra mim mais pra ele Lucas, você aguenta mais, né? Gente, eu tô começando sem fogo Ó, mas não é esse que eu falei Que eu derrubei um monte É outro ainda Eita Quantos açaí você tá fazendo? Você tá trabalhando com delicade Eu já falei Eu não sei que eu preparei um monte Eu não gostei de açaí com Nutella Não tô cheia Eu não sei de comer açaí Quero comer a pizza É, gente Eu preciso falar, mas não quero Muito gostoso Isso aqui é bom, né? Já comi Ah, isso não gostaria Muito bom Tem gostinho de laranja também Que tá bom com açaí É, fofa Você vai comer tudo mesmo? Hum 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 mas começa ai. Lucas venceu? Não falando. O Lucas é bravo. Porque cansei de comer. 2. Tá muito frio. 3. Pelinha congelou. 4. Tô cheia. Então vencedor é o Lucas. Lucas, seu prêmio. Um pratinho de morango. Lucas, faz uma curiosidade. Mas quanto pratinho você aguenta comer, Lucas? Fora esse, aguenta mais? De nojo. Capê? Então Lucas vai aguentar muito mais. Gente, não vai dar pra competir com o Lucas. Porque ele comeu o dobro do que a gente comeu. Eu não sei nem quanto foi que a gente comeu de açaí. Posso falar uma coisa? A Mara tá decepção para quem come mais. Ai gente, sério. Eu tô decepcionando vocês. Eu vou assumir desculpa. Desculpa pra quem estava pensando. Mas acho que tem que vir agora outro concorrente bem forte pra competir com o Lucas. Eu acho. Também acho. Comenta aqui quem vocês querem. Vem competir com quem come mais. Isso, isso. Um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.